Agora, você veio só ser a viola ou você... Eu não gosto de andar sozinho, não. É, né? Trouxe uma cantora boa, absurdo. É? É. Vamos tirar o Brasil da gaveta com ela? Ah, vai ser bom. Tirar o Brasil da gaveta com ela. Opa, bora? Vamos. Vamos bora? Bora chamar ela. Vamos chamar ela? Vamos. Então chama ela você. É? Posso chamar? Pode. Ah, então a gente queria chamar aqui para o parco a nossa querida Mônica Salmazo. Êêê! Aí, senta na minha cadeirinha que eu vou sentar, puxa a minha cadeirinha para sentar pertinho de você. Opa! Eita, nois. Você continua fazendo esse trabalho tão bonito que você... Deixa eu ver esse aqui. Ó, esse é sim. Aqui tá aquela que você vai cantar agora, André? Tá. Tá aqui? Aquela outra também. Agora? Aquela, aquela outra. Então, vamos lembrar uma obra daqui? Vamos fazer, vamos fazer. Que é um colhido, esse colhido é do Paulo Vanzolini, se não me engano. Isso. É, Antônio Chandó e Vanzolini. E outro dia chegou uma última estrofe, assim, que eu não conhecia. Mas você já acrescentou? Acrescentei, é isso que eu vou fazer. Mas outro dia a gente tava fazendo um show e aí apareceu um professor, que coisa engraçada, um professor de física meu, do colegial, e aí ele me contou que o pai dele era mineiro e que ele sabia mais outras duas. Aí eu falei, me manda isso. Ele me mandou primeiro, essas duas eu ainda não acrescentei, só aprender direito, assim, mas é bonito isso, né? Porque é uma música que ela é, é uma música viva ali, que as pessoas vão fazer. É, que pode até surgir mesmo. Porque ele é um colhido mesmo. É lindo demais. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei na beira do quarto, Onde as ondas se espalha As garçada meia volta e senta na beira da praia E o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Quando eu vim da minha terra despedida aparentaia Eu entrei no mato grosso, dei em terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas Eu entrei no mato grosso, dei em terras paraguaio A tua saudade corta feito o aço de novaia O coração fica aflito, bate em uma outra faia Os olhos se enchem d'água Até a vista se atrapalha Ai, 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 ai Vou pegar o teu retrato Vou botar numa medalha Com um vestidinho branco E um laço de cambraia Vou pendurar no meu peito Que é onde o coração trabalha Obrigada 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 Obrigada